DIVAS! DIVOS! BONECAS! DIVAS, sabe quando você acorda com fogo na periquita que você quer gastar dinheiro mas você não tem dinheiro pra gastar? Né, se for dizer que você tem 10 reais, 10 reais, fala, pô, só tem 10 reais sobrando no mês mas eu quero gastar com uma coisa pra mim Aí você lembra que você tem que pagar passagem, tem que fazer não sei o que, tem conta pra pagar aqueles... Aparece um monte de dono pra aqueles 10 reais, que você deve todo mundo, você lembra que você deve todo mundo pra pagar aqueles 10 reais Esse foi meu caso hoje, eu acordei com fogo na periquita pra ir gastar com dinheiro em maquiagem Mas eu fico, gente, eu não preciso de maquiagem, ah, mas eu quero comprar maquiagem Então eu fiz um desafio e eu vou levar vocês comigo, que com esses 10 dólares, não fique convertendo 10 dólares, 10 reais não Faz com que você tenha os 10 ali, o filhinho queridinho seu, da sua carteira, que eles tão se amando ali, nenhum querem se desgrudar um do outro E eu tenho meus 10 dolinha, 10 dolinha, cadê os dólares? Tá na bolsa, não vou mostrar Eu vou pegar esse dinheiro e eu vou lá na Sephora e meu desafio é achar 3 coisinhas, né? Porque você vai lá comprar uma coisinha, que é 3 coisinhas abaixo de 10 dólares, né? Então a compra inteira tem que ser 10 dólares E... porque às vezes o pessoal fala, ah, as coisas são tão mais baratas nos Estados Unidos Ai, que acha que você paga uns 50 reais num batom aí, você acha que aqui é 1 dólar, né? Então vamos lá, vou levar vocês pra vocês verem, verem quanto que custa E assim vocês passem, porque hoje eu vou dar um perdido no meu marido Ele tá em casa aqui com as crianças, então, ó, pica-mula a hora que ele passar aqui de novo Vou falar, ah, eu vou ali, vou fazer o... sei lá, vou no correio Já deu uma armadinha aqui, mas ao menos Vou levar vocês lá comigo, tá? Vamos então, vamos então, vou esperar ele chegar e daqui a pouco a gente vai Já tá começando a escurecer É... é isso aí, então o desafio é esse Pra quem não sabe o que é Sephora Sephora É Sephora, gente, que fala, tá? Para de falar Sephora, que não é Sephora, não é francesa, não, tá? É Sephora Sephora Tá bom? Ah, cara Bom, eu vou na loja Sephora, que é uma loja de maquiagens Tão me olhando Tem uma loja de maquiagens Você entra, menina É uma loja de maquiagem que vem tudo que é marca de produto, tarará, tarará Só não vem de Natura lá aqui Não vem de Natura aqui nos Estados Unidos, mas eu queria Natura, viu? Natura, Natura, tu quer alguém falar bem da sua marca? Me... Ó, me manda muambo, que eu quero experimentar essas maquiagens novas, sua Então, parece, né? Enfim É... Eu vou lá, vamos comigo? Vamos então? Vamos? Vamos ver se eu consigo? Ah, uma ideia legal, né? Eu escrevi umas ideias pra vídeo aí E uma delas é essa Desafios de comprar coisas em loja com um budget, né? Com um limite de dinheiro Então a ideia é essa A primeira loja é você de maquiagem, né? Mais, 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 mais A segunda, se vocês quiserem mais lojas assim É... Tipo... Desafio 20 dólares numa loja de roupa Desafio 10 dólares Pode ir colocando os desafios aqui embaixo nos comentários Que eu vou anotar todos e eu vou fazer todos Né? Né? Você coloca um limitinho assim Que daí eu vou... Olha, dá pra fazer milagre com 10 dólares, hein? Tá bom, meninas? Aí quando eu terminar eu volto aqui com vocês E mostro como que foi, tá? Enquanto isso vai ser um vloguinho Estilo vlog Que eu adoro, né? Então tá Vamos então? Beijo Vamos que não, vamos que não Minha sorte é que é pertinho daqui Esqueci de vir de óculos de sol Porque assim o pessoal não fica me olhando Quer dizer, eles continuam olhando Mas pelo menos uma de louca que não tô vendo, né? Bom, a loja é pertinho de casa Vou ali Mostrar pra vocês como é bonitinho aqui É... Em morso, é bom? Quem amou ir e eu- Quem amou ir e- Gente, achei que seria fácil, mas tá difícil. Só um é 10 dólares, da Sephora, nem mais que é boa, 14, 14 dólares, o blush 17, nossa acho que vou sair daqui sem comprar nada, 14, um coisinho assim, 14. Aqui vamos dizer as promoções aqui, 15, uma escovinha aqui, 20, 38, gente, olha, nem uma pinça dá pra comprar, a pinça é 16, 16, 17. Cortador de 1, 9 dá, nossa, muito mais difícil que eu achei, elástico, 3 escovinhas, 3 elásticos, 19, Esse aqui é 17, mas eu nunca compraria isso. O que é isso? O que é isso? Luna Mini. Batota 18. Eu tô louco que eu vou comprar um bastão desse aqui, ó. 24. Então, tô louco que eu vou comprar esse bastante, ó. Chubby Makes Comprimente, 22, 22, 16, gente, olha o absurdo, olha o absurdo, esse pedacinho de esponja, 7 dólares. Papel contato, 8 dólares. Baixa, olha que tá tudo aqui baratinho, tá? Não, gente, 8 dólares, o mais barato que eu achei foi 6 dólares. O que é isso? O que é isso? O lixo é por 10 dólares. Ah, eu tô louca pra um desse, olha. Extenso. Mas é 12. Eu só tenho 10. 3,6 dólares, grampinha. Ai, creme. E o que que é isso aqui? 3,50. Pista clássico. Nossa, estou decepcionada. E um pincel, será que vai comprar um pincel por 10 dólares? Amém. Eu amo ela. Amém. Muito bem. Certo. Tá bom. Que bom. Okay. E aí meninas, vocês acham que eu consegui ou que eu não consegui o desafio? Olha, passou a coceira de comprar alguma coisa, sim, passou Só que eu não achei nada decente por 10 dólares Eu mostro pra vocês o que eu comprei E eu fiquei impressionada Eu achei que eu fosse sair da loja com uns 3 itens Sabe, esses itens de promoção Achei que eu fosse sair com eles Mas acabei não saindo com muita coisa, não Acabei comprando... Depois eu mostro pra vocês o que eu comprei Comprei o hidratante Vou mostrar agora, né? Não dá, porque eu tô segurando o telefone Então, comprei o hidratante E comprei um negocinho aí Que vocês vão ver se valeu a pena ou não os 10 dólares, tá? E é isso aí Eu vou fazer mais desafio desse jeito Com 10 dólares Né? Que é o equivalente a 30 reais Shopping, shopping Gostou desse jeito? Você gostou desses glasses? Eu gosto desses glasses Minha missão era só gastar 10 dólares hoje, né? Pois é, eu acabei indo na Zara E também na Forever 21 Não tem jeito, gente Quando dá aquele fogo pra sair pra gastar Você tem que sair pra gastar Só no débito Pobrada Ai, gente Falei isso não Como diz o menino Só no débito aqui Olha que lindo que é aqui Aproveitar que o marido tá em casa Hoje eu dei um perdido dele Falei assim Ai, tô indo ali comprar umas caixas Pra pôr no correio E o pôr no heleno Vlogue, gente Vlogue Ai, vamos comprar uns macarons Aqui Vamos ver esses macarons Macarons Nunca comi um Vlogue sobre meu primeiro macarão Diga oi, Brasil Brasil Ninguém entende Não se preocupe Ok 5 dólares 5 cent Meu primeiro macarão De coco A mulher fala Ai, que povo louco Ai, minha filha Aqui tá de tanto Tá de tanto Então, né Hoje eu saí Deu perdido no marido Comi a mão Assim que eu tô nem aí Tem gente olhando Tô nem medo Vou comer meu macarum agora Peraí Pedido de coco, né Pobre é foda Eu cheiro tudo Eu cheiro tudo Porque a pessoa Pagou 2 dólares Nico Deixar cair Ah, então, né Então Deixa eu experimentar De coco Vou experimentar Vou na luz aqui Peraí Todo mundo vai Nossa senhora Muito bom esse macarum Ó De coco Parece um pão Nossa, que gostoso Nossa, macarão é gostoso Olha a lojinha bonita aqui Muito bom É muito bom Mais 2 dólares Por uma bolachinha Né É muito caro Comendo peruca Nossa, é bom Nossa Mas também comprar Não Compre só um Parece um Um beijinho Muito bom Então, meninas Tenho que mostrar O que eu comprei hoje Pra chegar em casa A iluminação É péssima Nossa Que trem gostoso Fiquei doida Agora Quero mais Mas 2 dólares Mas 2 dólares Não dou não 2 de manhã Então Vou mostrar pra vocês O que eu comprei O meu desafio De 10 dólares Na Sephora Foi um fiasco Porque eu não achei nada Eu achei uma Achei uma sombra Não Não, não Sombra não É máscara Hum, cheio de café É escuro Então Eu achei Nossa Fui na janela Aqui Bom, desafio da Sephora Mio Pessoal Olha pra mim Assim, ó Especialmente Os japas Olha essa negona Aí Falando Telefone Segura a câmera Fui Preto que é esperto Ando com câmera Hoje em dia Viu A dica da Val Câmera ligada 24 horas Pra pegar Polícia Pra pegar ladrão Pega ladrão Pega ladrão Só bastar isso Que agora eu tô fazendo Papel de ridículo Olha o povo Olha o cachorro Ai, desculpa Quase eu piso o cachorro Bom, só chegando no carro Eu mostro pra vocês aqui O que eu comprei no carro Falou? Volta aí, meninas Menininhas Fustosas Bom Resumindo a ópera Que esse trem preto Tá aparecendo aqui Esse espelho Que tá me incomodando Esse reflexo aqui Enfim Vamos concentrar Vamos concentrar Concentra Voltei, meninas O desafio De 10 dólares Da Sephora Mostrar o recibo Pra vocês Eu já deve ter mostrado aí No vídeo Olha aqui O total O produto custou 10 dólares E o total Com a taxa Imposto 10,80 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Que comprei Uma Uma Máscara Desparacílios Da Urban Decay Gente Vocês viram aí no vídeo Como as coisas estão caras Não dá nem pra acordar com fogo na periquita todo dia Porque olha, vai gastar 20, 30 dólares todo dia O tamanho dela parece um tamanho de amostra, né Tipo uma amostra Bigger lashes, blacker and harder 10,80 Vocês acharam? O que que vocês acharam? Resumindo Eu olhei tantas coisas lá que 12 dólares, 13 dólares Achei umas máscaras Máscara de Agila, esse tipo de coisa Mas é uma aplicação só Aí Removedor de De maquiagem Tipo 5ml Muito barato Então eu acho que Essa aqui foi uma boa compra que eu fiz Porque vai durar muito, muito tempo Por 10 dólares Vai ter que durar Eu Esperava ter Conseguido comprar pelo menos Umas três coisinhas Um lápis de olho Um brilho, né Um gloss E uma coisinha baratinha Mas não achei Não achei Vi várias coisas novas lá Coisas legais Quero voltar pra comprar E lógico Tá com fogo no pirequito, né Aí acabei Comprei Um produto da Clinique Que é Máscara pra você Coloca à noite E vai dormir Mas isso aqui não estava no desafio Tá, gente Isso aqui Eu não resisti Olha o preço 36 dólares Depois eu faço Uma resenha Desse produto Mas o meu desafio De hoje Foi a única coisa Que eu consegui Comprar na Sephora Que valesse a pena Que vai durar Muito tempo Aí lógico Que vocês viram Aí no vlog Eu acabei indo Em outros lugares Vou mostrar pra vocês Onde eu fui Eu fui na Forever 21 Eu não quero que seja Um vídeo de comprinhas Porque Senão vai virar misturado Se vocês quiserem Ver o que eu comprei hoje Eu vou Eu vou fazer um vídeo Separado E mostro pra vocês Fui na Zara E na Forever É isso aí Queridinhas Divas Divos bonecas Se vocês quiserem Ver mais vídeos Assim Não esquece De colocar aqui No comentário Se você curtiu Aperta o joinha Estupra esse joinha Aí Compartilha o vídeo E tudo de bom pra vocês Que tenham uma semana abençoada O que dia é hoje? Hoje é dia Primeiro De março Tá? Eu tô tentando fazer um vídeo Por semana Pra colocar aqui E eu vou fazer aquele hangout Só que não vai ser um hangout Aberto Vai ser pra quem quer participar Então eu vou pegar O nome e o e-mail De quem quer participar Manda o convite A gente bate um papo Bebe um suco Vamos falar de tudo Que é assunto Que você quiser Vai ser uma coisa Mais assim Interativa Não é só eu Falando com vocês Não Vocês vão falar comigo A gente vai ligar a câmera E vamos bater papo mesmo Tá? Então não esquece De curtir aí o vídeo Manda seu comentário Beijo da Val Boa semana pra vocês Tá? Tchau Fazer cara de boca agora Beijo da Val Gostados Divas Divas Eu tenho que ir lá na câmera Eu gosto da iluminação Aqui na cozinha Gente Ai Tá até que boa Né? Divas Divas Bonacos Tchau Tchau Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto